E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Terrorsauro e no vídeo de hoje eu vou ensinar você a habilitar o download durante o gameplay na Steam. Porque por padrão, a Steam desabilita o download do seu jogo enquanto você estiver jogando, pra dar preferência ali pro seu multiplayer, se você estiver jogando algum game em multiplayer. Bom, primeiramente nós vamos abrir a Steam, então vamos abrir aqui a Steam. Você vai em Steam, aqui do canto superior esquerdo, e vai em Settings ou Configurações. Você vai clicar aqui em Settings, e você vai vir no Downloads, clica em Downloads, e você vai habilitar esse quadradinho aqui ó, Elon Downloads During Gameplay, ou seja, manter o download durante o gameplay. Habilitando aqui o quadradinho, você vai clicar em OK, e pronto. Provavelmente ele vai pedir pra reiniciar a Steam se não tiver habilitado, né? Então você vai reiniciar a Steam, e quando a Steam reiniciar, você já vai ter essa opção habilitada. Você vai poder jogar, que o download vai continuar acontecendo em segundo plano. Você vai continuar jogando e baixando seus jogos favoritos. Se você não tem uma conexão tão boa de internet, eu recomendo que você não habilite, pra dar prioridade, né? Se você joga multiplayer, dá prioridade pra sua conexão durante o multiplayer. Mas se você tiver uma conexão legal, que possibilite aí você baixar e ainda continuar jogando, Eu recomendo que você habilite essa opção. Bom, galera, se eu te ajudei, não esquece, deixa aquele like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal ainda se não tá inscrito. E a gente se vê numa próxima dica Steam aqui no canal TerrorSauro. Valeu, galera! Fui! Tchau! Tchau! Tchau!